O ocultista Vicky Vanilla veio através de uma live em seu canal no YouTube contar tudo o que sabia sobre Daniel Mastral. Esse vídeo vai ser um pouco longo, mas se você quiser saber de toda a verdade, assista do começo ao fim para entender cada palavra das revelações e dos segredos contados por Vicky Vanilla. Vicky Vanilla foi provavelmente a última pessoa que Daniel Mastral teve contato. E nesse vídeo ele vai revelar tudo e mesmo colocando sua vida em risco, não vai ficar cadastro. E aí a gente conversando no WhatsApp, a gente trocando informações, eu perguntando para o Daniel de onde ele tinha vindo, qual era a seita que ele tinha pertencido. Ele falou o nome delas, falou onde elas estavam localizadas na época. Eu comecei a me posicionar contra essas seitas também, foi aí que eu comecei inclusive a fazer vídeos batendo nesses caras. E aí surgiu um monte de gente desse tipo, dessa laia, saiu do pântano, né? E eu recebi muita foto também de sacrifício, que eu fiz a denúncia para o Ministério Público. O Mastral acompanhou tudo, 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 de forma online. Até que teve um dia que a gente falou, Mastral, a gente precisa se encontrar mais vezes. A gente precisa se encontrar de forma física, né? A gente precisa estar junto um com o outro. E aí, depois de meses conversando, fazendo chamada de vídeo e de trocando palavras muito carinhosas, o cara foi um... não sei, eu de alguma forma completei a parte que faltava para ele, que era o filho. E ele completou uma parte minha que talvez faltasse, um irmão mais velho. Porque eu sou o irmão mais velho e eu precisava de um irmão mais velho. Então o Mastral começou a conversar comigo e aí a gente logo sintonizou e acertou as diferenças. Então essas coisas de internet, internet hoje é uma mentira. Eu estou deixando o meu veredito aqui, que pode cair amanhã ou depois dessa live, principalmente graças aos assuntos que eu vou abordar. Internet é uma grande mentira. Internet é um grande faz de conta. Vocês estão perdendo a vida de vocês acompanhando pessoas que vocês nem conhecem, sonhando com um futuro que vocês nunca vão ter. Essa que é a verdade da internet. Essa que é a verdade desses podcasts, desses influenciadores. Existe todo um sistema por trás disso, muito bem elaborado, um mecanismo muito bem elaborado. Não vou entrar muito na parte política, né? Mas hoje a gente tem esses grandes podcasts aí comprados pela esquerda. Daqui a pouco vai vir censura, vai vir uma série de entraves aí. O Daniel já estava antevendo isso. O Daniel estava com as suas redes sociais quase todas bloqueadas, igual a minha. Eu já não posso mais falar no TikTok direito, porque os vídeos são trancados. Ele também não podia. Inclusive, anteontem ele me mandou uma mensagem para você ver que o cara não tinha intenção de se suicidar. Anteontem o cara me mandou uma mensagem que queria me ajudar para arrumar o TikTokzinho dele. Ele me falou, gafanhoto, me dá uma ajuda para... Gafanhoto, me dá uma ajuda para arrumar meu TikTok e tal. Acho que eu até postei esse print nas minhas redes sociais. Falei, claro, ajudo sim. Então ele estava com o trabalho todo pela frente. Bom, as redes dele estavam todas trancadas, com shadowban. O próprio Instagram dele, gente, antes de cair, né? Antes de tirarem o Instagram dele do ar, que até agora sumiu. E ninguém sabe o porquê, sumiu de forma misteriosa. Ninguém encontra Adai. Ninguém encontra o filho dele. Eu tentei falar com a sogra dele, com a Marta, que também é terapeuta holística. Tem um programa na Rádio Mundial. A gente não conseguiu falar com a família. Eu também nunca fui próximo da família dele. O Daniel tinha problemas com família. Eu já vou falar disso. Mas por conta dessa semelhança que nos uniu, né? Principalmente em torno de Adonai, de Hashem, de Elohim. A diferença minha para o Daniel é que ele era mais cristão. E eu não tenho formação cristã. Pelo contrário, eu sou muito mais alinhado ao judaísmo, né? Inclusive faz parte da minha herança hereditária. Ele é mais cristão. Então tinha, sim, algumas discordâncias teológicas. Mas ele falou comigo de uma maneira tão bela que eu vivi Cristo dele. Eu vi o Cristo através dele. Eu vivi o Cristo através dele. Eu conheci o Cristo através dele. E ele conheceu o Salomão através de mim. Ele era muito interessado em magia judaica, em esoterismo, em cabala. Vivia me perguntando também sobre o enoquiano. É como falar com os anjos, né? Então a gente trocou muita experiência ao longo desse tempo todo no WhatsApp. Eu tenho todas as mensagens aqui. Eu vou postar para vocês na minha rede social lá do... Aí um dia a gente ficou de se encontrar. E o... O Daniel me venceu, cara. Me venceu com uma gentileza. Me venceu com uma simpatia. Eu nunca vi igual em ser humano nenhum. Eu entrei no New York Café. Ele levantou. Ele me deu, sem brincadeira nenhuma, o abraço mais apertado que eu já recebi na minha vida. Ele não tinha interesse nenhum comigo. Nenhum. Não tinha interesse de nenhum lado. Ele levantou. Me abraçou. A atendente viu. Reconheceu a gente da internet. Ele me recebeu na mesa, mas primeiro ele me abraçou de um jeito que nem a minha serpente, nem a jiboia que eu tenho aqui não abraça. Deu um... Falei, puta. Ele vai me matar. Vai me matar. Eu não brinquei com ele. Vai me matar. E vai parecer que foi carinho. Porque ele é muito grande. Ele é muito grande. Ele é maior que eu. E aí a gente sentou na mesa. Ele já estava comendo. Eu pedi um coco madame lá, que é um lanche francês que eu gosto. Aprendi a comer em Paris. Uma frescura gostosa. E a Raquel também sentou. Eu pedi o misto quente dela. Ele tratou a Raquel super bem. Nunca apareceu que a gente trocou farpa na internet. E aí ele pegou minha mão e começou a chorar. Então eu não vou conseguir, cara. Deixa aí. Deixa rolar. Tá tudo bem? Até onde eu for, você deixa, tá? Depois quando eu falo chega, chega. E aí a conversa começou a render. E o Mastral, ele quebra qualquer gelo, né? Quem conhece ele sabe. Hoje a Simoni me ligou. Cantora Simoni me ligou. O pessoal da Record também me ligou. Falei com todo mundo que eu podia falar. Porque todos eles tinham a mesma posição que eu. O Mastral é uma pessoa extremamente gentil, cara. Um gigante, tinha um metro e noventa de altura. Quase um metro e noventa. Ou até mais. Na minha percepção, ele é gigante. Em todos os sentidos. E aí... E aí a gente conversou durante horas. Foi mais de três horas a gente conversando. Ele me expôs os nomes das seitas que ainda perseguiam ele. Ele me expôs problemas da família. Ele tá enfrentando ainda. Ele foi acusado de muita coisa pela própria família. Falou muito bem do irmão. Mas o irmão não conhece esse caminho de satanismo, de ocultismo. O irmão... O irmão do Mastral, se eu não me engano, é policial. Falou muito bem do irmão. Mas falou muito mal de outras pessoas da família. Que não me convém aqui ficar apontando agora os nomes. Mas ele teve uma disputa dentro da casa dele. Com uma pessoa que morou lá com ele. No tempo que a esposa dele ainda tava viva. A esposa do Mastral que... Também veio a óbito, né? Também... Enfim... Tirou a própria vida. E ele falou com muita emoção do filho dele. Muita emoção. Ele falou com muita emoção do filho dele. É... Ele falou que o... O pastor Caio Fábio... Eu quero deixar isso registrado nessa live. O pastor Caio Fábio atacou ele de diversas formas. Atacou muito. No momento que mais tinha que acolher o Mastral. Falando do filho dele. Cuidando do filho dele. Incentivando. Porque o Caio Fábio também perdeu um filho. Então na hora que ele mais tinha que ajudar o Mastral. Ele falou coisas horríveis. O próprio Mastral tinha programado. Eu tenho Raquel de testemunha e... Isso foi o que o Mastral me falou. Não tô dizendo que eu acredito ou não. Eu tô dizendo que o Mastral me falou. O Caio Fábio foi muito leviando. Acusou o Mastral de ter provocado a morte do próprio filho. Falou coisas horríveis. Coisas horríveis. No momento de dor do Mastral. Bom, o Mastral teve uma depressão em decorrência disso. E com o tempo ele conseguiu aprender a lidar com a morte do filho dele. O filho dele tava uma noite dormindo na casa deles. E depois ele simplesmente sumiu. E foi parar na estação de trem. E aí ele acabou se jogando na frente do trem. E eu não vou entrar muito nisso. É um processo doloroso. Imagino que é pra família que talvez vá assistir isso. E o Mastral falou tudo. Tudo nos pormenores do que aconteceu. O Mastral vinha sendo ameaçado pelos mesmos satanistas de boteco que ameaçam a mim. Então isso não preocupava o Mastral, né? Hoje na internet você tem um bruxo a cada esquina. Você tem feiticeiro perrapado a cada esquina. É o cara que tem uma quitanda de manhã. E de noite faz trabalho de magia negra com o livro do São Cipriano. Que tá até ali. Que é uma bosta. Que eles acham na banca de jornal. Isso não é um verdadeiro livro satânico. Nem o... Então dessa gente o Mastral não tinha medo, né? Mas o Mastral sofria ameaças por pessoas ligadas à política. E também ameaças de uma pessoa que perseguiu muito ele. O que eu vou revelar agora aqui também. Vai ficar registrado inclusive pra investigação da polícia. O Mastral já tinha feito boletim de ocorrência contra esse cara. Já entrou com o processo. Aí o cara lá perdia a desculpa pro Mastral. Foi umas duas vezes assim. Até que uma vez o Mastral deixou correr o processo. E... Pra situar vocês, né? É um advogado. Que era muito fã do Mastral. Fanático pelos livros do Mastral. E começou a querer viver a vida do Mastral. E que começou a... Sabe quando dá aquela loucura no fã? Querer ser o ídolo. Querer estar ali perto. E o Mastral falou... Vai com calma. Não te confio direito. E o cara não aceitou bem. E começou a perseguir o Mastral. Então ele queria participar dos encontros. Ele queria adaptar com os livros. Ele queria, enfim... Ficar em cima do Mastral. Chupingando o Mastral. E... Apropriando da nobreza e do conhecimento. O Mastral deu um chegar pra lá. E esse cara conseguiu perseguir de outras formas. Mandou um e-mail ameaçando. Teve uma vez que ele mandou uma outra pessoa. Ameaçar de sequestrar o filho dele. E aí essa outra pessoa acabou chegando. Chegou na delegacia. O irmão do Mastral sabe desse episódio. Chegou na delegacia. E aí o... O... O cara que falou que ia sequestrar o filho dele. Ele falou... E essa pessoa que foi ele. Era o cara que tava perseguindo. Ele é um... Pastor. Ele é de uma igreja... Esse cara que perseguiu o Mastral não. É o Caio Fábio. Ele era um pastor. É um pastor, na verdade. Ele diz advogado. Creio que seja advogado. É... E ele gosta de estar sempre na mídia. Perseguiu muito o Mastral. O Mastral teve muito problema com esse cara. Ele levantou um dossiê do Mastral. Esse cara chegou a me contatar e me passar esse dossiê. Era um arquivo de várias páginas. Falei, imprime. Como a internet tinha jogado eu contra o Mastral, esse cara chegou pra mim e falou assim. Imprime esse dossiê. E manda nos podcasts. O Mastral vai. Pra que os caras conheçam a verdade sobre ele. E eu... Raiva do Mastral, pelo que a internet me jogava. Mastral, às vezes me ofendia um pouco. Eu, às vezes, ofendia ele. E essa briga de internet ficou cada vez mais calorosa. E aí, esse cara entrega, entrega esse dossiê. A gente leu o dossiê. E eu repassei. Um podcast grande. O Mastral ia. Não sei se leu, se não leu. Depois eu cortei a relação. Depois, quando eu conheci o Mastral, foi a primeira coisa que eu falei pro Mastral. Olha, Mastral, essa pessoa me matou. Ele falou, ixi, o cara tá me perseguindo faz tempo. Eu falei, sim. Ele mandou que eu pegasse no podcast. Ele falou, não, eu até sei. Até sei qual podcast foi. Pode descartar, você tá completamente... E espero que você me perdoe também pelo que eu provoquei. Depois que eu conheci o Mastral a fundo, que a gente foi conversando no WhatsApp. Eu fui, simplesmente, entregando tudo. Isso que estavam armando com o advogado, que é pastor. E aí, o Mastral já ficou mais defeso. Desmontou uma empresa melhor. Se o Mastral não tivesse me conhecido, ele não teria essa defesa que ele teve. Eu entreguei muitas provas pra ele. E ele incorporou lá no processo pra essa pessoa. Mas isso foi só uma das perseguições do Mastral. Das perseguições. Teve muitas perseguições que eram... Ele falava de políticos, de ouvidos... Mais especificamente, satanismo. É satânico, tá? Fazer essa decisão, porque pode colocar tudo no mesmo saco. Por exemplo, ordens protegem. A democracia, a soberania, a liberdade. A Golden Dawn, a aurora da etnética. A ordem da aurora dourada, que é a Golden Dawn, que ainda tem a liberdade. Apesar de... A Golden Dawn ainda existe. O Trump protegeu ele agora no último atentado. Então... Ele fala assim... Você usou a magia em algum lugar pra fazer trabalhos, pactos, acordos? Use ela pro bem. Use ela pra libertar o país. Use a magia de Salomão. E você me ensina. É verdade. Então... Você pode usar. Pro bem ou pro mal. Então, tem muitos ocultistas. O ocultista lida com só isso. E o próprio Mastral, conversando comigo, ele sabia muito bem. Também já foi ocultista. É conversa de dois ocultistas. Então, ele falou... Isso pra mim. E... Tem muitas pessoas que... Proteger. Pra destruir. Mas tem aqueles que... Pra trazer caos. Pra destruir família. Pra destruir governos. Pra destruir nação. O Bolsonaro foi vítima de magia negra. Eu sei quem até mobilizou os ataques contra ele. Não é endeusando qualquer político. Mas ele foi alvo de magia negra. Assim como o Lula. Assim como... Vereadores. Não vou falar o Lula. E os políticos em volta. Que vinham pedindo pra fazer trabalho de magia negra. O Mastral sempre foi muito... Desse viés democrático. Ele era um cara que adorava... A forma como o Trump lidava com toda essa situação. Ele era um apoiador do Trump. Ele era um apoiador da democracia. E completamente contra a esquerda. Então eu conversando com o Mastral. Ele foi me libertando de muita lavagem cerebral. Ele foi me libertando de muita coisa que eu acreditava... É... Falei pra ele de teosofia. Falei da Blavatsky. Eu sei que essa conversa com o Mastral. Demorou acho que horas. Foi mais de quatro horas. Aqui eu já tava até dormindo. Tá mesmo? Ele apertou minha mão. Tudo em nome de Hashem. Eu espero que você me perdoe por tudo. De Hashem. Então em nome de Hashem. De Elohim. Deus. Perdoamos. Foi em nome... Todos merecendo, tá? Não foi em nome de Jesus. Não foi em nome de Buda. Não foi em nome de... Não foi em nome de Exu. E o que unia eu e o Mastral era Adonai. E aí o gigante depois conversando comigo falou também sobre esse problema que ele tava enfrentando. Uma questão da editora. Ele hoje tá... Esse cara que tava perseguindo o Mastral é advogado dessa editora. Ele ainda tá fazendo de tudo pra fuder. Desculpa o palavreado. Mas acabar com o legado e com a história do Mastral. Ele é o advogado dessa editora. E eles estão segurando os... Os royalties, né? Os direitos autorais dos livros do Mastral. O Mastral chegou pra mim uma hora. Ele falou assim... Vicky, qual é teu carro? Falei, meu carro, Mastral? Meu carro é uma... Uma Volvo XC60 lá fora, né? Um carro... É bacana? Falei, é. E por que que o Mastral tá perguntando isso? O Mastral deve ser também tão rico ou mais rico que eu. Deve ser milionário. Aí o Mastral... Aí eu falei assim... Por quê, né? Eu fui até Alphaville. Fui encontrar o Mastral em Alphaville. Aí o Mastral falou assim... Ah, legal. Um dia eu vou ter um desse. Eu falei, como? Falei, não, né? Olha o meu ali pela janela. Era um carrinho simples. Era um carrinho mediano. Falei, cadê o dinheiro dos livros do Mastral, né? A minha casa também não é minha. Minha casa é alugada. As pessoas acham que eu tenho tanto pela venda dos livros e eu não tenho nada. Eu só tenho pra espalhar a verdade, o amor. E é esse amor que trouxe você aqui hoje. Ele me chamava de gafanhoto. Na conta do Kung Fu. E aí eu falei... Eu vou te ajudar, Mastral. Eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar a reaver os direitos desses livros. Porque isso é direito do filho dele. Isso é direito do filho dele, caralho. O Mastral era um pacifista, cara. Ele não é igual eu. Explosivo. Era o Ying Yang. Ele sempre falava isso. Você é meu Yang. Não deixa eu te perder aqui. Nós somos Ying Yang. Você é estourado. Você fala a verdade. Eu, às vezes, tenho que fazer a postura, né? Pai de família, tá? E aí ele... Ele tava brigando pra poder pegar os royalties e os direitos autorais dos livros pro filho. Eu sei que a gente ficou um dia inteiro juntos. A gente conversou muito sobre... É... Tô todo catarrado aqui também. Foda-se. A gente conversou muito sobre Tanude, sobre Torá, sobre o Pentateuco. Falamos... Sobre o Jesus Alquímico. Tô conseguindo... Esses caras são uns lixos, cara. Podem processar, podem fazer o que for. Mas esses que em bandeiro satânico... Esses caras são um lixo. A escória. Eu sei que o pessoal do Círculo dos Iluminados tá aí também, da minha fraternidade. Hoje a gente tem... Três mil pessoas... Aí, ó. No mundo todo, né? E a gente dá aula semanalmente. E o Mastral também tinha uma fraternidade. Ele tocava até assuntos de geometria sagrada. De coisas não convencionais pro público cristão. O Mastral conhecia muito de cromoterapia, de fitoterapia. Ele tinha medo, às vezes, de falar... E eu tô abrindo em primeira mão, porque agora ele já tá em outro plano. Ele conhecia muito de... ervas, de numerologia, pitagórica. Me perguntou muito sobre Kabbalah. Muito sobre Kabbalah. Ele queria aprender Kabbalah. E eu falei, olha, Mastral, eu entendo de Kabbalah judaica, né? E o corpo dele, acho que ainda tá no IML de Osasco. Enfim. Parece que ele já sabia. Ele me chamou na quarta-feira da semana passada. Ele me passou todos os nomes de todas as seitas que estavam procurando fazer alguma coisa contra ele. Eu passei também os nomes das minhas. Falei da minha denúncia ao Ministério Público. E conversei muita coisa sobre esoterismo. E a conversa durou horas. Depois a gente terminou ali. Fomos até o local ao lado. Então terminamos ali. Aí tinha alguns fãs ali na lanchonete. Reconheceu a gente. Tirou foto. Acho que se bobear o pessoal joga as fotos aí na rede. E aí ele foi pro local ali pertinho. Ele foi andando comigo. Quando ele levantou da cadeira, ele tinha quase dois metros. A gente foi dar tiro. É o que a gente gosta de fazer. Gostava, né? Eu gosto ainda. Eu e ele também deve gostar, mas do outro lado. E a gente foi dar tiro. Homem que não sabe atirar não é homem. Eu sempre falo isso. Homem que não sabe atirar é um completo fracassado. Porque o homem foi feito pro confronto. O Mastral sempre falava isso. O homem foi feito pro confronto, pra guerra. Homem que não sabe atirar não é homem. E eu sempre falei também. A paz de Deus vai até o lado B. Vai até a segunda página. Não entendeu? O recado tem que ser outro. Então, proteger a família. Faz parte da Torá. Tá lá no Velho Testamento. E aí a gente foi atirar. E ele com a Magnum dele. Né? Do tamanho. Desse tamanho. A Magnum do Mastral. E eu fui de pistola. Porque eu amo pistola. Eu gosto de Glock. Eu gosto de atirar com pistola. Eu acho tático. Eu acho leve. Eu acho rápido. Eu sou mais baixinho. Eu gosto de coisas mais ágeis. O Mastral era maior. Ele gostava de armas mais pesadas. E aí a gente atirou e tal. E não foi competição. Ele postou lá depois no vídeo. Nos stories dele. Que ele ganhou. Mas não me espontou pra valer. Porque eu tava mirando o corpo todo lá do boneco. Ele mirou só na cabeça. Então é lógico que os tiros dele ficaram mais concentrados. Eu quis explorar ali o corpo do boneco. Quis fazer vários tiros diferentes. Tiro de desarmamento. Enfim. Tiro fatal. E aí depois ele postou lá pra me provocar. Que ele ganhou e tal. O pessoal acompanhou. O Instagram dele tava ativo até ontem. Antes de ontem. Hoje postaram. Hoje foi a matéria no Cidade Alerta. Foi ao ar. O Cidade Alerta falou comigo. O pessoal lá da equipe do Bate. A Simone também cantora. Uma pessoa excelente. Tá dando todo apoio né. E as imagens de hoje mostram o Mastral saindo do carro. Com a arma na mão. E olhando meio assim. E indo. E pra onde ele vai não mostra. Fala só que foi encontrado o corpo dele com um ferimento na cabeça. Eu já vi tanta morte no ocultismo. No satanismo. É. Eu já vi tanta morte de pessoas. Que eles recriam a cena de um jeito inconfundível. Várias. Várias. Isso tem que ser pauta pra vocês. Eu não sei se eu vou ficar vivo. Então isso tem que ser pauta pra vocês. Vocês tem que viralizar. Todo mundo que tá assistindo tem que viralizar essa live. Talvez ela nem fique no ar. A gente tem que mudar a história desse país. E são feitas as coisas mais milaborantes que vocês podem imaginar. Eu já fui contratado por agência de inteligência. Eu tenho como provar isso. Lógico que eu não posso expor na internet. Mas eu já fui contratado por agência de inteligência. Meu conteúdo já foi censurado. Pelo governo da Rússia. Tanto que saiu lá na marcação um dia no TikTok. Porque graças aos BRICS né. O TikTok parece que vendeu os direitos pra Rússia também. Mexer lá. Então não é só da China. E tava lá. Mídia controlada pelo governo russo. Então o TikTok não é mais confiável. Eu tô cada vez mais sem redes pra poder falar. Eu dependo de vocês. E o Mastral também tava passando por isso. Tanto que se você clicasse no Instagram do Mastral. Aparecia lá. Conta supostamente conspiracionista. Coisas do tipo. Porque sempre vai ser conspiração. Falar a verdade é sempre conspiração cara. Falar a verdade é sempre conspiratório. É sempre um ato conspiratório. Falar a verdade num mundo de mentira. Num mundo de ilusão. Usando o exemplo dos cristãos. O próprio Cristo. Yeshua HaMashiach. Então. O Mastral ele saiu do carro. Nessas imagens que a televisão mostrou. E foi em direção ao lugar. E não mostrou mais depois. Porque não tinha câmera no local. Escutaram os tiros. E aí parece que ele foi. Mas tá tudo muito mal contado. Ninguém sabe direito falar nada. A televisão não fala direito as coisas. A gente não sabe direito o que aconteceu. O corpo tá lá no ML. A Dai. A mulher dele. Já tentei entrar em contato. Eu não consigo. Nem para as suas próximas. Conseguem achar. A Dai. Acho que só a família dele mesmo. Talvez. Não sei como é que tá a criança. Não sei como é que tá a Dai. Não sei como é que tá o filhinho dele. Que ele fez questão de mostrar pra gente. Na mesa do restaurante. Uma criança linda. Inclusive. E aí as últimas imagens que a gente tem dele. Foi ele fazendo isso. Agora. Mesmo que. O Daniel. Guardem isso. Por favor. E compartilhem essa live. Pra milhões de pessoas se possível. Mesmo que o Mastral. Tenha tirado a própria vida. Não foi ele. Mesmo que. Porque vocês acham que o livre arbítrio. Ele é muito simples. Você escolhe. E ponto. A sua mente. Ela tem níveis. Níveis. Cada vez mais internos. Sombrios. E escusos. De consciência. Então. Existem mecanismos. O próprio Mastral. Falou comigo na mesa. Existem mecanismos. De você induzir uma pessoa. A cometer. Um determinado crime. Ou ato violente. Principalmente. Através. De ondas eletromagnéticas. Ou através de músicas. Com arquétipos. Com símbolos. Que mexem com o inconsciente. Você consegue estimular a depressão. Através da música. Só através das ondas. Só através do som. O som é vibração. E o som atinge você. Em centros. Dos seus. Centros psíquicos. Né. Que podem ativar. Uma ressonância extremamente negativa. Existem músicas hoje. Com o ritmo quebrado. Sincopado. Não é só o funk. Não. É outros tipos de música também. Que quebra a estrutura rítmica. Quebra a melodia. E você fica desorganizado mentalmente. Você entra num caos ali. Numa euforia. Tanto que tem músicas que te levam pra euforia. Tem músicas que te levam mais pra um ambiente mais agradável. Mais harmônico. Então o Mastral estudava muito sobre a teoria das ondas sonoras. Eu também tenho um estúdio sobre isso. E alguns chakras são estimulados com esse tipo de onda eletromagnética. E de onda sonora também. Então visualmente eles podem te pegar. Nas novelas eles podem te pegar. Nas músicas eles podem te pegar. Parece um papo louco. Parece um papo de cristão. De seita de Jim Jones lá. Dos Estados Unidos e tal. E ficava todo mundo né. Fugindo depois. Mas não é cara. Não é. Algumas coisas são reais. Algumas coisas são reais. E eu não sei o que podem ter feito com o Daniel. Se foi um tipo de uma indução hipnótica. Se ele se encontrou com alguém ontem. E fez uma indução hipnótica. Que fez ele entrar nesse estado. Porque eu vou deixar aqui o meu depoimento. Inclusive pra polícia. E compartilhem essa live por favor. Eu tô pedindo pra vocês. Eu tô pedindo. Acho que eu nunca pedi nada pra vocês. Hoje eu tô pedindo. Ele estava extremamente calmo. Quando eu entrei no restaurante. Depois que eu recebi o abraço. Depois que a gente se deu as mãos. E chorou um no ombro do outro. Ele estava extremamente soberano. Calmo. Paciente. Ele até ficou preocupado com a imagem dele. Ele queria que eu colocasse um filtro. Na gravação do vídeo. Super narcisista. No bom sentido. Eu também sou. Mas assim. No sentido do narciso né. De se espelhar ali nas águas. E tentar ver o seu melhor. Ele era assim. Então ele arrumou o cabelo. É. É que hoje eu tô de um frangalho. Senão eu também estaria arrumado. É que eu tô partido hoje. Desculpa me apresentar assim. Inclusive. E aí ele tava. Todo preocupado com a estética dele. E falou. Não. Vou pôr um filtro aqui. Ah. Tira essas pé de galinha. O cara que se preocupa com pé de galinha. Não vai se matar. Porra. Caralho. Eu atendi pessoas no caminho espiritualista. Atendo até hoje. Eu sou um espiritualista. Eu atendo pessoas até hoje. Quando a pessoa precisa de Deus. Ou precisa de orientação. E eu posso dar algum conforto. Eu atendo até hoje. E eu nunca vi uma pessoa. Eu nunca vi uma pessoa. Que vai tirar a própria vida. Se preocupar com pé de galinha. Três, quatro, cinco dias antes. Eu nunca vi esse padrão. Entende? Então ele tava super preocupado. E aí. A gente gravou juntos. E ele estava. Completamente feliz. Pelo nascimento do filho. Pelo relacionamento. Com a sua mulher. Tava vencendo. Difícil. Eu tenho muitas mensagens aqui no Instagram. Que eu quero colocar pra vocês. Talvez anexar aqui no vídeo. Aqui nesse vídeo. Numa pasta. Encaminhar os áudios pra vocês escutarem. Eu acho que vocês tem direito de escutar os áudios dele. Ou no meu Instagram também. Eu vou colocar essas conversas. Até porque eu posso também ser amanhã o próximo. Como muita gente já está falando aí. É claro que eu não sou. Bobo, né? Não que o Mastral fosse. Mas. Ele era muito mais. Ele confiava mais nas pessoas. Eu sou mais gato escaldado. Né? Eu tenho formação. Já. Mais voltada a esse tipo de pensamento. Pode ser por conta das seitas também. Enfim. Que é o. Então que ele possa conhecer todos os mundos agora. Agora que ele tá livre. Vamos orar também o Pai Nosso pra ele. Se você chegou até o final desse vídeo. Se inscreva em nosso canal. Ative o sininho e coloque pra receber todas as nossas notificações. Dê um toque no botão curtir para nos apoiar. Esse é o canal Mover Gospel. E eu espero por você aqui no próximo vídeo.